Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natália Armelim, e hoje, gente, é o vídeo do avental, olha que bonitinho que ele ficou. Como eu fiz o molde em cima do busto, ele ficou certinho, ó. Aqui, ó, ele ficou super bonitinho. Então, ficou assim na parte das costas, ó. Ela tem a alça móvel, que dá pra ir pra lá e pra cá, e o laço, tá? Ó, como ficou lindo. Eu acho que eu vou tirar o vestido pra vocês verem só o avental também, né, como que ele ficou. E antes de mostrar pra vocês só o avental, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, pra gente continuar aqui trazendo esse tipo de conteúdo pra você. É, bem novo, né, gente? Modelos diferentes que eu sempre tento trazer pra vocês, ó. Uma graça, né? Ficou lindo, eu amei o resultado. Claro que com a saia por baixo ele faz assim, né, ó, porque a saia, ela tem um pouco, é, um pouco mais de tecido, então, ela dá essa armada maior, fica lindo o conjunto dos dois juntos. E é isso, se você gostou, o link do molde está aqui, e hoje, como é o lançamento, né, ele está por 15 reais a grade do molde PDF do tamanho 1 ao tamanho 14, tá? Somente hoje, gente, que é o lançamento desse vídeo, tá? Se você tá vendo em outro vídeo, provavelmente já saiu da promoção. Então, é isso, e vamos começar o tutorial. Bom, meninas, então, a aula é desse avental que vocês viram aí, né? Já cortei aqui minhas peças, ó, lá no molde do vestido, a aula do vestido já está aqui no canal, tá? Aí, tem também do avental, né, que é o busto, essa é as costas do busto, essa parte, ó, ela é diagonal igual o ombro, tá vendo? Então, você tem que cortar quatro vezes, duas vezes pra esse lado e duas vezes pra esse, senão não vai encaixar. E esse daqui, ó, também, duas vezes, tá? Na dobra do tecido. Esse daqui eu cortei quatro vezes aqui nessa dobra do tecido. Como eu expliquei pra vocês no tutorial de modelagem, gente, essa partezinha é só um detalhezinho. Agora, se você quer um babado maior, com uma extensão maior aqui assim no ombro, aí você vai ter que alterar o molde, tá? Eu fiz conforme tava lá na minha inspiração. Aqui vocês vão ter lá a saia, ela é pequenininha mesmo, gente, porque a nossa saia, ela vai ser pregada aqui, ó. Ou seja, ó, vai franzir bastante nossa sainha, tá? Vai ficar bem bonitinho esse aventalzinho. O avental, você pode usar ele pra qualquer outro vestido, tá? Inclusive, eu vou editar o molde e vou soltar ele essa semana somente o avental, pra quem não quer comprar o molde do vestido, tá? Porque pra quem comprou o vestido, né, o vestido do modelo ali, ele foi de brinde pra vocês, ó. Quatro vezes, porque eu vou fazer embutido essa parte aqui. Duas vezes o busto. Quatro vezes a minha manguinha. Tá, ó, tem que ser assim pra ser espelhado. A saia, essa parte é o babado da saia. Eu expliquei pra vocês lá no tutorial de modelagem, que eu decidi fazer com babadinho aqui na saia, né? Então, a gente vai ter a saia, e o babado, ele é maior que a saia, a gente vai franzir esse babado pra pôr aqui na saia, né? Por quê? Lá na foto parecia que era um franzido. Agora, se não for, gente, o meu vai ser, né? Porque daí não tem como eu fazer assim, né? Sem saber, é uma foto mais detalhada, não dá pra saber. Então, essa faixinha, você vai cortar duas vezes na dobra do tecido, tá lá o desenho pra você. Essa faixinha aqui é o que vai na cintura, e eu vou embutir a palinha do vestido aqui, e a saia do vestido também vai ser embutido aqui. Então, eu vou começar aqui por esse babado, porque a gente vai precisar dele primeiro, pra poder embutir ali. Então, eu vou colocar frente com frente, e aí você vai passar uma costura, vai desvirar, e vai franzir aqui. Quanto vai franzir? Um pouco, não vai franzir tanto não, porque ele já tá pequenininho esse babado, né? Então, eu vou franzir só um pouquinho, só pra dar uma graça nele. Eu cortei ele assim, ele fez um bico, ó. Aí você tira o biquinho aqui. Tá, gente? Então, aqui, ó, o bico. Costura, desvira, tá? E passa a costurinha pra rebater. Eu poderia até colocar essa cianinha aqui na bordinha, ó, a vermelha, ou a branca, ou a amarela. Talvez eu até coloque. Você pode já pôr ela aqui no meio, a cianinha, ó, metadinha pra cada lado, e costurar. Ou depois que desvirar, você pode pôr ela por cima, assim, que eu acho que fica bonitinho também. Eu vou decidir o que eu vou fazer, tá? Então, a primeira parte eu vou costurar e franzir o babado. Depois, o busto, você vai pegar, tudo que eu fizer nesse, você vai fazer nesse, tá? Pra gente poder deixar embutido. Então, esse com esse, e esse com esse. Frente com frente, tá? Aqui tem que coincidir, tá, ó? Essa parte lá não é reta, ela é diagonal. Então, tem que coincidir. Se eu colocasse aqui, por exemplo, trocado, olha como ia ficar, ó. Tá vendo? Ó, não ia dar certo. Por isso que a gente tem que cortar ele espelhado, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, uma costurinha embutida nos ombros. A mesma coisa você faz nesse. Aqui. E aqui. E aqui. Pronto, por enquanto é só. Depois eu volto pra gente embutir o babado aqui dentro e fechar o bostinho, e aí a gente já vai pra saia, tá? Pronto. Pronto, meninas. Passei a costurinha. Vocês vão notar que essa alça, ela não é reta, ó. Ela faz assim, porque eu dei aquela caída no ombro, né? Pra ela seguir o desenho, ó. Tá vendo? Gente, pra ela seguir o desenho do meu avental, né? Ó, se você quiser diminuir um pouquinho aqui, ou aumentar um pouquinho pra baixo, talvez ficou pequenininha essa parte, né? Mas eu medi ali, ele tá dando certo embaixo. Que ele vai ficar embaixo da nossa gola, né? Bom, agora você vai por frente com frente. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fechar... Pera aí. Ó, você põe certinho, né? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui, ó. Eu vou fechar daqui e vou fechar o decote. Aqui nesse quadrado, pra ele ficar bem quadradinho e não repuxar depois que eu desvirar... É... Aí tem que dar um pique, tá? Depois disso que eu vou embutir aqui, ó, o meu babadinho na alça. Porque daí vai ficar mais fácil se eu tiver essa parte fechada, né? Pra embutir esse. Ó, como ele ficou. É igual eu falei pra vocês. Não é um babado muito grande, ó. É um babadinho pequeno que ele vai ficar aqui. Ó. Porque aquele de lá, ele não vem muito pra frente do vestido. Ele tá mais em cima do ombro, né? Na verdade, é aqui, né, gente? Então, ele vai ficar desse tanto aqui só. Né? Mas aí... Se você quiser um babado mais extenso, você aumenta a quantidade de tecido de assim, ó. Você vai pegar lá na dobra do tecido e aumentar um pouco ali. Ó. Eu achei que ficou ótimo, porque é só pra em cima do ombro, tá? Então, vamos lá fazer essa costura aqui pra gente poder embutear a coisa aqui. Bom, aqui, igual eu falei pra vocês, ó. Tem que dar um pique sem pegar na costura. Porque se na hora que você desvirar, ele fica repuxado, tá? Aqui. Aí, eu vou medir o meio. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho meu babadinho, porque eu só franzi. Esse aqui tá um pouquinho menor. Isso. Agora, espalha bem, né? Aqui também. Do jeito que tá aqui, nós vamos abrir. E eu vou medir o meio do meu babado. O meinho é aqui. Você marca. Eu não gosto de dar pique, já falei pra vocês isso. E vou pôr bem nesse meio aqui dessa costura, tá? Porque daí ele vai ficar no meinho pros dois lados, ó. E aí, eu vou pôr aqui alfinete. E aí, eu coloco alfinetinho aqui, ó. E aí, a gente vai fechar. Esse tecido por cima e passar uma costurinha de uns meio centímetro, tá, gente? Aqui, acho que eu vou puxar um pouquinho, que ele acabou abrindo muito. Vamos ver se consigo. Aí. Ó. Puxei, tá vendo? Não quero que fique reta essa parte, senão ela não vai dar aquela franzidinha. Tá? E agora, a gente vai passar a costurinha na beiradinha, tá? Já vou fechar aqui também. Então, vai costurar daqui pra lá. E aqui embaixo não é pra fechar, né? Pra gente poder desvirar essa peça por aqui, tá? Agora, eu vou colocar desse outro lado, do mesmo jeito que eu fiz, e ele tem que ficar igualzinho, tá, gente? Porque senão vai dar diferença de um ombro no outro. Então, você vai medir, e depois eu vou ter que dar uma franzidinha nas duas pontinhas também. Ó. Já está ficando bonitinho, ó. Tá vendo? Que é só aqui no ombro, igual do... Da inspiração, né, ó. E aí, como a gente embutiu esse busto inteiro, eu posso usar ele dos dois lados, tá? Agora, você tem que definir, né, qual que vai ser sua frente, qual vai ser suas costas, porque daí a saia a gente não vai fazer ela embutida, gente. Saia embutida é uma coisa que você vai perder muito dinheiro. Já vi muito vestido por aí assim, com a saia embutida. É muito dinheiro pra você pôr um forro e depois ainda colocar... É... Um tecido, né, saia embutida assim dos dois lados, não. Vocês vão gastar demais, gente. Não vejo necessidade nisso, tá? Mas, né, quem sou eu pra falar, né? Agora, nós vamos passar também uma costurinha de rebater, né? Agora, se você não quiser, você pode passar só o ferro. Eu tô usando chita, tá, gente, pra fazer. Não sei se vocês vão usar esse tipo de tecido, mas esse tecido aqui, se você passar o ferro, ele vinca bastante, tá? Talvez nem precise. Aí, passar a costurinha. Eu acho que eu vou até mudar pra cor vermelha, porque a branca, ó, ela vai ficar aparecendo muito aqui, né? E aí, aqui eu posso fazer um detalhezinho, por exemplo, aqui, ó. Porque esse vai ficar por cima do vestido, né? No vestido não adiantava muito pôr essas coisas. Ó. Tá? Aí você pode fazer do jeito que você quiser, ó. De fazer aparecendo um pouquinho, né? Aqui, pode fazer assim, e depois vir com o branco e fazer duas de branco, ou ao contrário. Ó. Por exemplo, ficaria assim, ó. Ó, que legal, tá? Mas aí fica as ideias aí pra vocês. Aqui eu tava querendo até por um... Esse aqui eu vou pôr na saia, tá? Mas eu acho que ficaria até legal se eu franzisse um pedacinho de renda menor do que essa, né? E colocasse junto na hora de pôr o babado, ó. Mas aí tem que ser uma rendinha mais fina, né? Pra ficar bonitinho. Então, enfim, esse daqui eu vou pôr na saia. É... Agora eu já vou pra saia, porque a saia é o último passo, é... Antes da gente colocar a fita da cintura, tá? Bom, vamos então, né, pensar. Essa parte, ela tem que ficar aqui desse tamanho. A gente vai franzir até aqui bem. Depois o babado dessa saia vai franzir também. Então, vai ficar bem bonitinho ali. É... Então, essa parte de cima é onde vai o franzido, ela vai ficar embutida na parte de baixo da nossa fita. Porque eu vou fazer igual eu fiz ali, ó. Aqui eu vou descer e depois eu vou pôr isso daqui embutido ali também, tá? É... Então, as laterais que eu tenho que pensar o que eu vou fazer agora. Eu tenho que fazer... Nas laterais uma costurinha pra dar acabamento. Porque essa saia, ela vai parar aqui aberta. Você não pode só franzir e colocar aqui, ó. Tá sem acabamento. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Nas duas laterais, eu vou fazer duas mini dobras, ó. Tá? Mas antes de fazer essa mini dobra, o que que eu preciso fazer? Eu vou franzir o meu babado. Esse é o meu babado. Que ele é maior do que a saia do avental. Eu vou franzir, vou tirar essa parte da orelha aqui, ó. Fica feio depois. Então, você franza essa parte de cima pra caber aqui na saia. E essa parte de baixo, você tem que fazer a bainha. Já tá calculado pra isso, tá, gente? Então, é duas dobrinhas assim, ó. Desse tamanho. Se você fizer duas dobras enormes assim, ó. A sua saia vai tá diferente da minha, ela vai ficar mais curta. Tá? Não é que tá errado, gente. É um avental. Você vai fazer do jeito que você quer o avental, né? Então, não é que tá errado. Mas eu calculei pra ela ficar assim um pouco. Então, a primeira coisa. Faz a bainha, franze. Depois nós vamos aplicar aqui. E nesse caso aqui, eu vou ter que pôr o viés, sim. Não tem como embutir se eu não fizer uma saia embutida, tá? Não tem como. Você pode até fazer sem viés, embutindo ali o próprio tecido. Vai ser mais ou menos uma costura inglesa, por exemplo. Mas aí, eu vou ter que descer essa parte de cima pra baixo. Vai prender o babado, eu não acho legal, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Faz a bainha e franze. Porque daí eu vou pôr ele lá desse jeito aberto aqui. E nós vamos fazer aquela costurinha na lateral dela inteira já. Pra ficar uma coisa inteira e ficar bonito, tá? Tá? Agora, meninas, eu tenho esse coisa aqui que sobrou do outro vestido, ó. E eu vou colocar aqui junto com esse babado do meu avental. Ele tem essa parte bem bonita que dá dó até de esconder depois, né? Mas eu vou esconder dessa vez, ó. Bem na pontinha, como se fosse o meu próprio tecido, tá vendo? Aqui, ó, juntinho. Porque aqui ele vai sobrar um pedacinho, ó. Que bonito que vai ficar. Eu vou franzir esses dois juntos já, tá? Porque ele tá do mesmo tamanho. E aí, já franzi junto e já coloca lá junto. Então, meu Deus, peraí. Aqui. E vamos franzir. Bom, meninas, franzi. Achei até que o babado ficou grande. É, pela falta de inspiração, se tiver um babado ali na borda, ele é bem menor que esse. Então, por exemplo, aqui tinha cinquenta. Se aqui tinha cinquenta, colocar um setenta e cinco. Que daí vai ficar um babadinho bem pequenininho, só pra dar aquela franzidinha. Porém, eu gosto... Eu gosto de babado assim, gente. Pra festa junina, então, né? Então, eu vou pôr ele assim mesmo, que eu gostei desse babadinho na ponta. E depois a gente vai franzir em cima, ele vai ficar bem rodadinho, vai ficar lindo. Então, o que que você vai fazer agora? Vai pôr frente com frente, alfinetar tudo. Tem que ficar da mesma tamanho. Aqui na pontinha, você tem que pôr reto. Tá? Essa primeira colocada aqui, ela tem que ser bem retinha. Tá? Tchau. Pronto, agora eu faço igual do outro lado e vou franzir pra deixar do tamanho do busto do avental. Agora, eu vou franzir pra deixar desse tamanho, que ele franziu maior, né, ó. Vou fechar meu franzido. A mesma largura, e a gente nem vai pregar ali, vai pregar na fita, mas o que que acontece? Se eu não deixar da mesma largura, depois que ele estiver pronto, ele tem que dar a impressão que essa parte tá saindo dessa na hora que a gente pôr lá, entendeu? Então, ele ficou assim, tá bem bonito. Primeira coisa, eu vou marcar o meio de tudo. Cuidado pra não puxar o franzido, né, porque ele tá certo. Esse é o meio. Se quiser dar pique, gente, mas eu já falei no outro vídeo que eu não gosto, tá, de dar pique. Abre bem a lateral, ó. Tem que ficar meio com meio, hein. Cortei de novo minha tira, gente, porque a minha tira não tava com o tamanho certo que tava lá no molde, ó. Tô vendo que ela tá mais grossinha? Eu tinha cortado errado. Bom, posiciona tudo bonitinho, marquei o meio, risquei com o lápis no meio da minha fita, e eu vou pôr ela frente com frente no meio. Aqui, ó, tá? Então, você tem que pôr bem o meio dela com esse meio aqui. Assim. E aí, eu vou pôr dos dois lados. Aqui. E agora, eu vou virar. Por essa cena é pra lá, ó. Tá vendo como que ficou? E aí, você vem com a outra fita no meio dela também. E aí, você vai posicionar o meio com o meio, ó. Sanduíche, tá vendo? Por que que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai embutir aqui dentro, ó. Enquanto a gente fecha a fita. Porque senão, eu ia ter que fechar esse busto e costurar por cima da fita depois. Sendo que eu já posso embutir. E aí, aqui. Ai. Vou passar uma costurinha aqui pra segurar. E aí, você já pode costurar a fita toda, tá? Só desse lado de cá. Desse lado de cá, tem que ficar aberto pra gente pôr a saia. Então, ó. Você vai arrumando assim a sua fita. Pode alfinetar se preferir. Essa é a fita da cintura. Ela é mais... Mais grande assim, ó. Bem grandona, porque eu quero dar um laço atrás, tá? Ó. E aí, eu vou costurar até aqui, tá? Ó. Se você tem overlock, passa. Se você não tem overlock, põe um zigue-zague na bordinha, tá? Ó. A hora que eu descer, vai ficar embutido minha pala. Olha que bonito. Né? Agora, a gente vai ter que embutir a saia aqui também. E aí, gente, com ele aberto dessa forma, eu abri a fita, coloquei ela assim. Porque eu não consigo fechar assim e colocar a saia aqui, tá? Porque não caberia todo esse busto aqui dentro, mas a saia. Então, eu vou abrir assim e vou fazer o quê? Vou colocar aqui minha saia frente com frente de um lado da fita. Meio com meio. Alfineta tudo e passa uma costura dessa mesma largura que a gente passou aqui, ó. Dessa mesma largura da fita, tá? Uns meio centímetro só. Não vai ficar passando costura... Grossa, porque não tá calculado o acabamento pra isso, né? Pra ficar bem certinho, gente. Senão, vai parecer que tá torto. Bom, esse aqui parece que deu certo. Vamos ver. É, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora, esse aqui não deu, ó. Vou até fazer uma marcação na onde eu tenho que colocar. Vou colocar aqui, mais ou menos. Porque eu quero que fique perfeito. Então, esse tem que parar aqui. Então, tem que abrir um pouco. Agora... Agora vai parecer, ó, que saiu, tá vendo? A lateralzinha tá batendo bem. Então, agora, só desse lado de cá, eu vou passar uma costura reta. Desse tamanho mesmo do franzido, ó. Tá? Vamos passar essa costura. Ó, meninas, tá assim, tá vendo? Ó. E aí, eu vou... Vincar bem aqui, ó. E a gente vai fechar assim, ó. Eu vou dar uma dobra do tamanho que eu costurei aqui, tá vendo? Essa dobra aqui, ó. Você vai se basear por essa dobra. Pro seu negocinho ficar certo. A primeira coisa que eu vou fazer é pôr meio com meio, né? Se você não colocar o meio com o meio, o restante vai ficar tudo errado na hora que você for costurar. Se eu costurar o meio assim, ó, aí o restante da fita não vai bater, ela vai ficar retorcida. Tem que ficar retinha essa parte aqui. E tampando essa costura aqui, ó. Então, você pode fazer uma costurinha à mão nessa parte aqui, se você preferir. Porque essa costura aqui, na hora que eu costurar na máquina, ela já vai pegar na minha parte de baixo. Ou seja, vai aparecer lá na frente, né? Essa costura do suspensório. Mas aí, eu vou pôr uma cianinha lá pra tampar essa costurinha. Ou você pode usar, se eu usar a linha vermelha aqui... Aí, acho que vai aparecer menos nessa costura, porque a linha branca tá aparecendo bem no vermelho. Acho que eu vou trocar. Primeira coisa, eu vou fazer isso aqui. Porque é o mais importante pra mim, essa parte aqui ficar certinha, ó. Tá? Depois, que eu fizer aqui, eu vou continuar fazendo aqui, no resto da fita, ó. E aí, você dobra de um lado e dobra do outro. Porque não vai dar pra gente embutir daquele jeito, desvirando, né? Porque como que eu vou passar dentro dessa fita esse negócio inteiro aqui? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar até uma linha vermelha lá, que eu acho que vai ficar melhor, mas discreto, né? E ali na frente, eu vou pôr uma cianinha, tá? Pra dar uma disfarçada na costura, ó. E aí, gente, se você quiser, você pode pegar o ferro e ir vincando, ó. Do tamanho que você quer a dobra, dos dois lados. E depois, você só vai posicionar um sobre o outro e ele vai ficar retíssimo, tá? É mais fácil também, se você fizer isso. Vamos lá, fechar aqui. Deixa eu ver se desse lado tá certo. Tá bonitinha. Tá vendo? Vou passar aqui. Aqui, gente, eu vou costurar assim, pelo avesso, até chegar aqui, ó. Vou deixar um buraco pra eu desvirar só a fita, tá? E aí, ó. E aí, a maior parte da fita você costurou assim, que é mais fácil. Agora, você só vai ter que fechar esse buraquinho que ficou, ó. Tá vendo? E aí, eu já vou aproveitar pra passar a costurinha de rebater no restante da fita, tá? Que eu gosto de passar essa costura, mas se você não gosta, não tem problema. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, desvirar, passar a costurinha pra rebater. Se quiser alongar essa fita aqui, ó. Eu pensei até em fazer uma canaleta assim, ó. Pra passar o suspensório aqui, tá? Mas aí, como eu não alonguei, no molde também ele tá certinho assim, ó. Tá? Daqui aqui. E aí, não dá pra mim fazer aqui. Mas, se você colocar aí mais uns cinco centímetros, você vai conseguir dobrar e parar com ele aqui ainda, ó. Mais cinco centímetros aqui. E aí, dobra pra cima. Já com o acabamento, só passa uma costurinha. E aí, você vai conseguir passar a fita da cintura aqui dentro, tá? É uma ideia que eu tive agora, na verdade. Que também dá certo. Porque minha intenção era vir aqui, ó. Com a minha fita da cintura. Tá vendo aqui? E aí, põe o botãozinho. Tá? Ou botão, ou velcro. Entendeu, ó? Por dentro também, fica legal. Só que aí, a gente tem o problema da cintura. Que cada criança tem uma cintura. A gente não sabe quanto que vai amarrar, né? Então, eu acredito que essa parte da canaletinha de fazer assim, ó. Daria certo. Aí, você vem. Aumenta uns cinco centímetros pra baixo. A gente vai vir com essa parte. Ó. E só passa por dentro. Porque daí, tanto faz onde a mãe vai parar a fita. Ó que legal, gente. Né? Só que aí, ó. O meu ombro, onde ele vai parar? Porque eu não aumentei. Porque a minha ideia, na verdade, era por botão, ó. No botão, ele vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Que o meu ombro fica certo aqui e aqui. Então, aí, você decide o que você quiser fazer. E se você preferir essa canaletinha, é só aumentar aqui na hora de cortar uns cinco centímetros. Fecha igual tá aqui, ó. E aí, depois é só dobrar e costurar aqui. Pra dentro, né? Pra ficar mais bonito. Você dobra, costura aqui, ó. E aí, fica a canaletinha pra passar. Né? Fica bem mais legal. Bom, meninas, dei meu jeito aqui, ó, de fazer. Porque eu não queria por botão nele. Esse daqui eu vou vender. Ó. Aí, a mãe vai enfiar aqui. E ela vai ficar na altura que ela deveria ficar, ó. Tá vendo? E aí, vou fazer aqui desse lado com vocês. Então, pelo lado de dentro, né? Aqui, ó. Tá vendo? A saia tá pelo lado de dentro do tecido. Eu nem vou passar costurinha em volta dessa parte, porque eu achei que ficou bom assim. Vou passar o ferro depois. Você vai vir bem na pontinha, vai posicionar assim, ó, pra cá. Vai passar uma costurinha, depois você tomba ele pra lá. Faz uma mini dobra. E passa outra costurinha aqui. E tá pronto. Esse daqui é o viés, mas você pode fazer do tecido, tá? Se você já cortou aí o seu avental. Você não... Mas se você quiser aumentar o tecido, eu acho que vai ficar mais bonito ainda, tá? Se você não costurou ainda, dá tempo de aumentar o tecido aí. É só pegar os cinco centímetros e costurar, tá? Não é que o molde tá errado, tá, gente? É que é assim. O acabamento final vai depender do que você quer. Então, eu fiz o molde pensando no botão, só que agora na hora de costurar, eu acho melhor fazer assim, tá? E eu não vou alterar molde, tá? Por causa disso, é só cinco centímetros. É só vocês aumentarem o de vocês, tá? Ó, ó, como vai ficar. E aí, aqui a costurinha é por cima mesmo. Dá retrocesso. Ó, por aqui ele quase nem dá pra ver. E eu achei que ficou bem bom assim, se você já quiser fazer assim também. Ó, que legal. Agora eu vou pôr no vestido. Quer dizer, vocês já viram no vestido, né? Então, vamos... Dar o lacinho aqui, ó. Claro que aqui vai ficar menos. Lá no corpo do manequim é mais fácil dar o laço. Lá no corpo do manequim é mais fácil dar o laço. Enfim, pra vocês verem como ficou. Seria isso. Agora eu vou tirar as linhas com cuidado. E aí, ficou pronto o nosso aventalzinho. Olha que gracinha. Ficou lindo, gente. Eu amei. Ficou bem festa junina. Aquele da foto, na verdade... Eu vou pôr a foto aqui pra vocês. Ele nem é festa junina. Eu tava olhando lá, é um site dos Estados Unidos, esse vestido. E ele era pra Natal. Só que eu achei a escolha de tecidos dela bem festa junina, né? Mas dá pra ser pra qualquer época. Inclusive, aquele vestido que faz parte com esse... Você pode vender ele de qualquer época, gente. Porque ele ficou tão bonito. Que dá pra vender sem avental nenhum. Dá pra fazer ele todo bonitinho naquele tema da... Alice no País das Maravilhas com o avental combinando. Então, quando você pega um molde, você não pode só pensar no que foi feito no vídeo, né? Você pode usar ele pra qualquer tema. Você pode fazer de outras princesas que vai avental. Camponesa, gente. Qualquer tema dá pra usar isso aqui. E esse avental dá pra usar em outros vestidos também, tá? Porque ele tá calculado pra aquele vestido. Então, ele vai encaixar melhor naquele. Mas dá pra você pôr em cima de outros modelos também. Não tem problema. É isso, então. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição aqui pra apoiar meu trabalho. É dessa forma que você ajuda o canal ficar aqui, tá? Eu poder continuar aqui com vocês ensinando, costurando com vocês, tá? Trazendo novidades. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.